O Sampaio foi para cima do Oeste de São Paulo. As primeiras boas oportunidades vêm com o Valdir, que primeiro cabeceia para fora sem goleiro. Neste lance, ele manda na trave. Valber também aparece bem. O goleiro paz do Oeste salva evitando o gol tricolor. E o primeiro tempo termina 0x0. Na segunda etapa, o Sampaio continua arriscando. Mas é o Oeste que consegue sair na frente. Aos 22 minutos após o cruzamento, César Gaúcho aparece para marcar de cabeça. 1x0, Oeste. Aos 33 minutos, o goleiro paz corta errado. A bola sobra nos pés de Edgar, que domina e manda certeiro para o fundo da rede. É um empate tricolor. A virada vem logo depois. Aos 39 com David Batista, ele mesmo que acabou de entrar. O jogador invade a área, ganha da marcação e toca na saída do goleiro. Vira, vira, tricolor, 2x1. O time do interior de São Paulo enfim sai para o jogo e pressiona. Aí o Oeste chega com velocidade e facilidade. O zagueiro Alex é driblado. Rodrigo Ramos não segura e rebate para frente. Denis joga uma ducha de água fria na torcida. Fim de jogo. Sampaio 2, Oeste de Itápolis também 2. O que resta agora é pensar na sequência, sabendo que a competição é muito equilibrada. Na quarta-feira tem Copa do Brasil contra o time do Palmeiras e no sábado outro jogo em casa, onde o tricolor vai ter a oportunidade de conseguir um resultado positivo, dessa vez contra a equipe do Havaí de Santa Catarina. Agora é manter a cabeça no lugar, trabalhar que a vitória vai vir. Série B é experiência, gente. Tem que ter experiência e jogar, e jogar bem. E na hora que tiver com o resultado na mão, tem mais tranquilidade para a gente segurar esse resultado aí. Aplausos Aplausos